Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Endzone, a World Apart aqui no canal do Aki, é mais um prazer ter vocês comigo. E galera, estamos construindo várias coisas aqui nesse momento, inclusive eu esqueci da nossa tecnologia, galera, já tenho dois pontos aqui, ó. A gente deveria estar liberando coisas, escola avançada é uma das coisas que nós deveríamos nos preocupar. Ah, o que eu tenho aqui pra frente? Uma coisa aqui pra frente, não tem? Medidas defensivas, seria maravilhoso, tá? Seria maravilhoso ter isso aqui. Eventualmente eu vou querer. Turbina eólica também seria muito bom. Alfaiataria melhorada, o que isso faz? Pra ter melhorada, produzir outros, produzir colonos e radiação, ela emprega mais alfaiatas e funciona com mais eficiência do que uma alfaiataria normal. Interessante. Oficina melhorada é a mesma coisa, né? Enfinaria. Estação de carvão, o que isso faz? Estação de carvão é considerada mais eficiente, conservada... Tá bom, não quero nada disso. Casa robusta seria uma boa, hein? Virar filhos, construção, resiste melhor a tempestade de areia. Comida de peixe. Essa tecnologia permite que nossos pescadores atraiam mais peixes. Como resultado, as camadas de pesca mais próximas em suas áreas. Operação, influência e produtividade uma das outras. Nada que me atraia aqui de cara. Nada que me atraia de cara. Mas, talvez eu queira turbineórica. Turbineórica, gerador de energia confiável, mas só abastece um pequeno número de construções. Turbineórica, vai. Iniciei, é nóis. Pronto. Produzir um pouquinho de eletricidade, né, galera? Tá precisando. Tá, a expedição chegou. Ah, tá zoando. Tá zoando que eu perdi de novo. Pra variar. Ok. Isso aqui não tem muito o que fazer. Tem que esperar mesmo as coisas acontecerem. Você tá produzindo isso aqui. Tá produzindo líquido de descontaminação. Eventualmente vai dar certo. A expedição chegou. Então, então, para de zoar, né, pô. Ruindo. Você mandou luz vindas das janelas. Embora eu não tenha visto ninguém até agora. Parece que alguém montou o acampamento lá. Seria melhor mandar uma pequena expedição pra lá. Beleza. Beleza. Acho que aquilo ali são os resultados batedores, na verdade. Eles que estão reportando pra gente. Vou colocar mais alguns fazendeiros aqui. Essas coisas aqui acontecendo. Nova tecnologia pesquisada. Boa. Eu acho que eu posso abrir outra tecnologia. Aqui embaixo ainda não dá. Turbineórica. Eu vou com escola avançada agora. Escola avançada me parece uma boa ideia. Vamos construir nossas turbinas, galera. Eletricidade. Trezentos de energia. Confiança. Bastante pequeno nome de construção. Ok. Eu não tenho a mínima ideia, tá? Onde que seria um bom local pra gente colocar essas turbinas. Eu realmente não sei, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou colocá-las aqui. Um. Tem que manter uma distância. Tá. Isso aqui. Tem que manter uma distância. Dois. Pronto. Passo de energia. Pronto. Pronto. Tentando conectar todo esse lugar aqui, galera. Mas não tá fácil. Não sei se tá conectado. Faz aí. Só vai. Sei lá. Deve ter dado certo. Espero que tenha dado certo. Pronto. Sei lá. Acho que deu certo. Aparentemente, eu torrei toda a minha madeira. Nessa brincadeira. Ok. O mais importante é a galera sobreviver aqui, né? Uau. Preciso de peças de eletrônico. Eu não tinha me ligado nisso. E falando em peças de eletrônico, uma das coisas que nós podemos fazer é, de fato, reciclar peças de eletrônicos. Quase sempre fez isso. Como que tá de metal? Tecido, metal, plástico. Tá ok. Eu preciso de mais recicladores. Isso é a verdade. Vou colocar mais... Dois recicladores. Oh, crap. Agora sim. Preciso de mais recicladores e vocês, eu quero que vocês façam exatamente isso aqui. Carvão ainda é um problema, aparentemente. Bom, em teoria tem três pessoas trabalhando aqui, mas falta madeira. A gente poderia tirar... Vamos ordenar isso aqui, galera. Vamos fazer aqui, ó. Talefinha. Cortar madeira. Corta aqui que é nóis. Precisa replantar, não. Eu só quero cortar mesmo. Beleza. Aqui, deixa eu ver se chegou... Cara, não chegou o feijão. Não faz muito sentido. Porque na expedição chegou. Vamos instruir aqui. Pega tudo. Tudo, 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 tudo. Trigo. E tremou-se e salvou. E ele volta. É nóis. Pronto. Ok. Maravilhoso. Perfeito. Só vem. Só vem. Só volta pra casa. Acho que eu mandei construir outro abrigo aqui, né? Aqui. Colocar só os idosos aqui. Os idosos. Eu não posso expandir muito mais a quantidade de população que eu tenho. Eu realmente não posso. Eu não acho que seria viável. Pirinha de socata, pirinha de socata. Falando em pirinha de socata... Você... Não, tá bom. Você ainda tá pegando bastante coisa. Expedição retornou. Boa. Vamos ver. Mudou nada, galera. Tipo, peguei um monte de semente, coisas novas lá. Eu fui dentro de uma colhedeira agora, na verdade. Mesmo assim, isso aqui não mudou. Ó, mudou nada. É, não entendo. Sei lá. Você ainda não quer um acordo, é isso? O que que tá rolando? Preciso de lenço de pescoço. Ah, tava estragado. Ok. Ah, eu não tô fazendo lenço de pescoço. Ah, eu não tô fazendo lenço de pescoço. É verdade, galera. Esqueci desse pequeno detalhe. Ah, carvão, não. Alfaiate. Vou fazer uns lencinhos aqui. Faz uns lenços aí. Boa. Eu não preciso de pessoas trabalhando na alfaiataria também. Alfaiate. Vou colocar o máximo de pessoas ali. Máximo de pessoas na fazenda. Por enquanto é isso. Quando a caixa d'água tá fazendo zoeira. Acerta aí. Afinador eu preciso. Herbalista tá de boa. Gente funerária tá de boa. Torbeneiro tá de boa. Ah, o pesquisador tá tranquilo. É, por enquanto é isso. Cara, eu vou precisar de outro alfaiate. Só que ele alfaiate ali não tá sendo suficiente. Deveria tá produzindo isso. Eventualmente acontece. Permuta concluída, beleza. Vamos pegar o alfaiate aqui. E retornar pras máscaras, talvez. Ah, eu deixo assim por enquanto. Acho que eu deixo assim por enquanto. Cara, tem muita gente aqui. Tem muita, muita, muita gente. Deixa eu vir aqui na pesquisa de novo. Tenho sinais de conhecimento. Na verdade eu quero... Cadê? Eu quero exatamente o alfaiate melhorado. O alfaiate melhorado. E se eu pesquisei que é nóis. Pronto, ok. Ferramentas não é problema, né? Faz tempo que não é problema. O que é isso? Pouca reserva de água? Tá zoando, pô. Pouca reserva de água. Vou setar mais algumas pessoas aqui pra carregar água. Oh, God. Conserta. Conserta. Não, mantém. Conserta aqui primeiro. Cadê os construtores, né, galera? Quando a gente precisa deles. Conserta aqui, por favor. Calando, guys. Qual que é o problema? O que é que você precisa? Conserta é unificada. Beleza. Já mandei consertar. Os caras que não querem. Volta madeira. Cara, não é possível. Tá zoando. Por que raio de motivo eles não conseguem consertar isso aqui? O que é isso? Tô tentando arrumar. Chegou mais um comerciante. Vamos ver aqui. O que é isso? Kit descontaminação. Vou querer. Pastilha de iodo não é ruim. Carvão e cerveja. Carvão. As pastilhas de iodo, vai. Vamos ver se a gente consegue pegar isso. Você precisa de água. A gente tem água a oferecer. Toda a água lá. Você quer remédio? Eu tenho algum remédio. Cânhamo não. Cânhamo não tô afim. Fissão saudável. Eu não tenho isso. Então não vai rolar. Lenço de pescoço. Tá. Isso aqui vai ser meio complicado. Eu vou ter que dar muito remédio. Acho que tá ok. Acho que tá ok integrar os remédios. Acho que tá ok. Achei boa. Consenção de estado unificada. Eu já mandei arrumar. O negócio aqui não quer. Eu não entendo por que que não quer também, galera. Por que que não fala nada? A quantidade de fio dado que é bom é... Mas não fala. O saúde produz remédio até numa boa velocidade. Então eu estou ok. Aqui, se não me engano. Era você. O unho de cânhamo. Preciso de cânhamo. Ok. E aqui, obviamente, eu não tenho a semente. Eu não entendo. Seriamente eu não entendo. Deixa eu dar uma olhada aqui. A escola avançada eu tenho que fazer, aparentemente. Vou fazer a escola avançada aí. Alojamento não tem nada. Recurso. Acho que não tem nada novo também. Tem uma olfaiataria melhorada. Para. Demole isso aí, vai. Ok. E agora faz a olfaiataria melhorada. Por acaso, ocupa o mesmo espaço. Ocupa exatamente o mesmo espaço. Se a gente consegue fazer aqui. E aqui eles ainda não conseguiram consertar, né? Bom. Pouca reserva de água. Uou! Na verdade, a reserva de água está horrível. Ou gorda, a gente vai ficar sem água. É, está faltando água, galera. A água ali realmente está faltando. Próxima estação chove. Mas o negócio não está indo. Uau! Isso tudo porque a gente não conseguiu arrumar aquilo ali, né? Mais um carregador de água. Tá, isso é bem ruim. Não ter água é bem ruim. Falta madeira e sucata, basicamente. Uou! Fiquei sem sucata também. Ferro velho. Em teoria, você está pegando ali. Vamos colocar aqui perto. Sem proteção. Ok. Estou tentando, estou tentando. Não está fácil. Nossa água voltou. Boa. Uau! Achei que todo mundo ia morrer agora. De verdade. A galera está doente. Tipo, geral. Uau! Olha isso. Colônomos com sede. Colônomos com roupa de proteção. Colônomos doentes. Colônomos com saúde fraca. Colônomos sem teto. E aí? Entendido. A gente está tentando, tá? Está tranquilo que a gente está tentando. Sem teto ali eu já resolvi. Preciso de mais uma construção de água. Água fluvial, a gente já tem bastante. Fluvial, perdão. Poço, acho que a gente não tem nenhum, certo? Isso aqui é o quê? Não. A gente tem um poço. Caixa d'água a gente tem uma. Cisterna a gente tem uma. Cisterna eu posso evoluir para a caixa d'água. Tá, não tem muito o que eu posso fazer. É bomba elétrica, eu ainda não posso ligar. Ah, eu vou... Vou habilitar mais um desse. É isso. Só que está faltando sucata, né, galera? O fato de faltar sucata é bem ruim. Isso aqui é exatamente água. É por isso que minha água acabou. Acabou pedindo. Ok. Pelo menos comida a gente tem bastante. Isso aqui é remédios. A gente está tentando produzir. Eventualmente vai dar. Até que remédios a gente produz bastante. Não conseguiu consertar aqui ainda, não. No posto. Ok. É isso. Máscara de carbono. Tá. Não preciso produzir máscara de carbono. Vamos produzir. O que falta? Carvão. Oh, God. Ganhei minha água. E agora eu preciso produzir as máscaras. Ah, de carbono. Cadê minha outra alfaiata ali? Tá aqui. Duas máscaras de carbono. Aí que é nóis. Tem muita gente já na colônia também. Isso está atrapalhando um pouco. O máximo de pessoas carregando água. Máximos de alfaiates. Tira um construtor. E por enquanto é isso. Seria maravilhoso se alguém consertasse isso aqui. Tipo, seria muito bom se alguém consertasse isso aqui. Só um danificado. Estou tentando arrumar, eu juro. Minha galera sem proteção. Está tentando dar um jeito também. Está difícil. Tá. Madeira é um problema. Beleza. Ganhamos várias máscaras ali. Boa. E vamos com recursos aqui de novo. Cabana do alinhador. Tá. Construir uma cabana dessa aqui. Deixe que isso aconteça. Você pode sumir. O que está rolando aqui? 100%. Será que você ainda não está consertado também? Cara. What the fuck? Por que raio de motivo que isso aqui não conserta? Não faz sentido. O que eu preciso para consertar? Por que raio de motivo a galera não consegue consertar aquilo ali? Não faz muito sentido. Ok. Galera, vamos lá. Deixa eu abrir algumas expedições aqui. Configura a expedição. Tem luzes da janela. Ok. Luzes da janela pode ser um problema, né? Luzes da janela pode ser um problema. Vou colocar um caçador. O que você é? Gente funerária pode ir também. Pode ser você. Isso aqui. Lava bastante comida. Ferramenta de metal. E máscara de carbono. É isso. Só vai. Isso vai dar certo. Se tiver alguém lá, está ótimo. Se não tiver, enfim. Cara, essa caixa d'água aqui está foda. Eu preciso muito disso aqui que você arrume. Enquanto aquilo lá não arruma, vamos fazer upgrade disso aqui. Vamos ver se isso aqui vai acontecer. A impressão que eu tenho é que falta madeira. Toda madeira que a gente está pegando, basicamente, está vindo para o carvão. E isso está atrapalhando. Então, por isso que eu fiz essa outra cabana do lenhador aqui. Só falta um pouquinho de madeira, inclusive. Vamos ver se a gente consegue. Se conseguir está ótimo. E daí eu vou colocar ele para pegar madeira aqui atrás. Isso vai estar ótimo. Isso também falta consertar. Provavelmente falta... Energia também. Ok. Ah, então... O lenhador está pronto. Diversão. O que você quer? O que é isso? Kit de descontaminação. Já não é bom. Comida pode ser. Um pouquinho de água pode ser. O que é isso? Ferramenta de metal. Está zoando, pô. Ferramenta de sucata. Alguns kits. Uau. Não vou conseguir pagar o tributo. Não vamos conseguir, galera. A gente vai ficar basicamente sem comida. Ok. Vai embora, vai. É isso. Deixou a gente completamente sem comida. Sem água. O negócio está feio. Você eu quero derrubar e reflorestar. Faz essa região aqui. Faz isso aí. Precisa de madeira agora para consertar a caixa d'água. Mara que dê certo. Os tributos estão ficando cada vez mais pesados, né? Isso é um problema. Como que abriu mais gente para o professor aqui? Por enquanto está ok. Isso aqui está ok. Beleza. Ok. Vamos. Ah, você abre tudo. Ah. Você treina tudo. Bem. Bom saber. Eu quero a oficina melhorada. O que é isso? Estão reforçados. Exploradores podem trabalhar no curso de expedição. Hum. Interessante. Iniciar a pesquisa, hein? Boa. Ah. E agora, aqui na parte da expedição. Instruir. Ok. Ah. Bata na porta. Continua. Achou um colono. Algumas coisinhas. Boa. O que é isso? Descer de pesquisa. Boa. Gerador. Bata na porta. Tá. Último andar. Entra aí. Deixou alguns itens. Acabou? Vem aqui. Continua aí. Deixou uma tranqueira. Perfeito. Nada demais. Peli e volta. Vou levar tudo. Sucata com certeza. Peste de eletrônica. Madeira tá faltando. Uau. Tá faltando muito. Ah. Vamos deixar um pouco de provisão. Vamos pegar madeira. Vamos pegar um pouco de provisão. Beleza. Desse jeito aqui tá ótimo. Só vai. Volta em segurança pra casa. Ter cidade no nosso assentamento. Com luz elétrica. Não podemos. Cara, sim. Eu já tenho luz elétrica. Metal produzido e peça eletrônica. Aquilo ali tá acontecendo. Ciclador. Ciclador. Tá fazendo exatamente peça de eletrônico. Metal produzido. Pra isso que você precisa do quê? De sucata basicamente, né? Bom, sucata em teoria nós deveríamos ter. Tá bom. Comida... Comida tá de boa, né? Que a gente consegue pegar aqui bastante comida. Bom, consegue mais ou menos, né? Agora a gente tá passando fome ali. Passador e pescador tá no máximo. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma tarefa de coleta aqui. Cadê? Não todos os recursos... Ok. Plantas. Beleza. Pega aí. Ok. Isso aqui provavelmente vai dar alguma comida. Dá um up aqui pra gente. A gente tá tendo madeira agora, finalmente. Será que eu consegui consertar isso aqui finalmente? Não. Cara, eu ainda não consegui consertar isso aqui. Tá zoando, pô. A expedição retornou, em teoria. Nós deveríamos ter madeira agora. Em teoria isso aqui deveria ser consertado. É, sei lá. Isso aqui... Eles ampliaram isso aqui. Vou colocar carvão lá também. Só que aqui eles ainda não arrumaram. Por algum motivo. Se a gente consegue mais água com isso. Tá. Provavelmente vou precisar de mais um campo. Comida tá no limite ali. É um comerciante, beleza. Vamos comercializar. O que que você tem? Você tem refeição saudável. Isso é bom. Tem repolho. Vou pegar uns repolhos aí. Cerveja. Provisão de expedição e água. Tá, vamos pegar... Vamos aproveitar e pegar todas as comidas. O que que você quer levar? Pode pegar a ferramenta de metal. Vamos dar 10 aqui pra você. Uau, nem fez... Nem fez cócegas. Pílulas de remédio. Desenvolvindo as ferramentas. Isso aqui é o que? Ferramenta de sucata. Não sei porque que eu tô produzindo ferramenta de sucata. Tem que dar uma olhada nisso. Pera. Eu não tenho isso aqui. Não, não, não. Pera, 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 pera. Isso aqui eu tenho. Não gostaria de dar. Mas é o que tem lá. Tipo, ou é isso ou é nada. Ou é isso ou é nada. Pega uns 40. E fica com a ferramenta a menos. Que é melhor. Tá. Isso aqui tá contaminado. Isso aqui também. Tá. Vamos pegar essa comida. Se ele aceitar a permuta tá ótimo. Se não aceitar é a vida. Isso. Tem que consertar. Cara, substituí aí. Não é possível. Sei lá. Os construtores estão zoando. Porque faz horas que eles não consertam nada, galera. Porra, meu. Bastante que tá de boa. Beleza. Construção danificada. Tô tentando consertar. Faz tempo. Agora precisamos de um projeto. Turbina eólica. Tá. Eu já fiz esse projeto, na verdade. Isso aqui é uma turbina eólica. Só não conseguir. Chegar com a eletricidade pra cá. Deixa eu construir aqui. Na parte da eletricidade. Vamos aos postes. Em teoria. O poste tá chegando aqui. Em teoria. Tá rolando? Não tem mais água. Uou. Isso é ruim. Olha, tem pintinho seco aqui. Perdido. Preciso de mais três turbinas eólicas. Tá zoando. Tá zoando. Deixa eu colocar um poste aqui no meio. Pra conectar tudo. Pronto. Ali deve ser o suficiente. Cara, a água vai ser um problema agora. Tudo porque isso aqui não ativou, né? De alguma forma não ativou. Inclusive... Talvez eu precise de mais carregadores de água. Galera, o negócio aqui tá feio. Quer saber? Vou encerrar. Vou encerrar o episódio. A seca veio. Só na próxima estação que a gente vai... Que vai chover de novo. E vamos ver o que vai rolar. Definitivamente isso aqui tá com problema, né, galera? Isso aqui tá com problema. Porque em teoria já era pra eu ter liberado as outras sementes. Mas de alguma forma não liberou. Eu não sei exatamente por quê. Meu nome é o Waka. Mais que prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.